Eu começo o Revista TST de hoje indo direto à sessão 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Luana Carvalho acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Olá Luana. Olá Ana. O caso é sobre a família de um encarregado de produção de um frigorífico do Paraná que entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral e material. Isso porque o empregado foi morto por outro colega de serviço com uma faca. O assassinato ocorreu dentro da empresa. Na Justiça, a família alegou que foi um acidente de trabalho e que a empresa deveria ser responsabilizada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho Paranaense negou o pedido. Para o TRT, a responsabilidade objetiva da empresa só é aplicável em casos previstos em lei e ainda quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implica riscos, o que não foi o caso. A família então recorreu ao TST. Veja na reportagem qual foi o desfecho do caso. A segunda turma do TST aceitou o recurso da família. O entendimento foi que a decisão violou o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização quando incorrer dolo ou culpa. Os ministros também entenderam que o TRT violou o artigo 927 do Código Civil, que diz Aquele que causa dano a outro fica obrigado a repará-lo quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos da outra pessoa. A turma então restabeleceu a sentença de primeiro grau, que condenou o frigorífico ao pagamento de R$ 50 mil por dano moral, além de pensão mensal até a viúva completar 80 anos, no valor de dois terços da última remuneração do empregado. O frigorífico entrou com recurso na sessão 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, deu provimento ao agravo regimental para determinar o processamento dos embargos. Segundo o ministro, o acórdão citado como precedente é idêntico ao caso. O aresto transcrito às folhas 912 da Igreja Sétima Turma, ele trata de situação idêntica, homicídio doloso dentro de um frigorífico com arma branca, faca, que é um instrumento de trabalho tanto da vítima quanto do agressor em ambos os casos. Mas o ministro Cláudio Brandão abriu divergência para não aceitar o recurso. Para o ministro, apesar do precedente citado também envolver morte em frigorífico, os casos são diferentes. O ministro aplicou ao caso a súmula 296-ITI1 do TST, que diz A divergência jurisprudencial para admitir o conhecimento do recurso deve ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal. Embora sejam idênticos os fatos que as ensejaram. O caso destes autos possui a seguinte distinção, consoante já ressaltada no despacho denegatório, aspas, o resultado morte em frigorífico ocorreu no exercício do trabalho ou em razão deste, sendo que a empresa não diligenciou no sentido de reduzir os riscos desse tipo de violência, fecho aspas. Além disso, dispositivos que fundamentaram a decisão embargada, exceto o artigo 907 do Código Civil, não foram objeto de análise no arestio transcrito no voto do eminente, porque isso relatou acima de transcrito, já o fiz anteriormente. Por isso mesmo entendi que não havia especificidade, consoante a súmula 296-ITI desta Corte, e o que, a meu sentido, também não autorizaria o conhecimento do recurso. Os ministros Valmir Oliveira da Costa e Augusto César Leite de Carvalho acompanharam a divergência. Os ministros também entenderam que o precedente citado não contém o requisito da especificidade da súmula 296-ITI do TST. As circunstâncias, de fato, não são as mesmas, porque neste paradigma se entendeu que não haveria culpa da empresa, porque a hipótese é de uma fatalidade, enquanto que no acórdão embargado se aferiu à responsabilidade da empresa pela teoria objetiva que afasta a presenção de culpa. Por maioria de votos, o agravo não foi aceito, ficando mantida a decisão da segunda turma. Obrigado. 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 Obrigado.